No tag de volta e galera vamos falar nesse vídeo sobre o jogo de ontem É velho, o jogo de ontem que por mais que já estaria classificado, já estava, a gente entrou em campo já classificado Mas o Grêmio não demonstrou aí, nem o Grêmio e também nem o América de Cali né cara Porque olha, que jogo feio mano, que jogo feio As duas equipes aí jogando mal pra caramba, foi um jogo tenebroso, porém a gente tem que falar E antes de começar a falar sobre isso, vamos lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball O melhor aplicativo de futebol, isso mesmo galera, tudo de graça Pra vocês baixarem aí no seu celular, tanto Android como iOS O link vai estar na descrição, baixa lá que vocês vão ficar por dentro de tudo Que é tipo de notícias de futebol e também acompanhar as tabelas de qualquer campeonato do mundo Beleza? Mano, vamos falar então sobre o jogo de ontem tá? Primeira coisa, como você já virou no título, é o Robinho né cara Eu não sei, não sei como é que o Renato insiste ainda no Robinho Robinho e Tassiano, não sei quem é pior cara, os dois ali mano A moral velho, na boa Quer dizer, eu acho que eu sei quem é pior, eu acho que o Robinho é pior velho Acho que o Robinho, acho que se o Tassiano tivesse começado, não teria sido tão ruim cara Só que também é ruim, só que também é ruim Só que daí vocês vão me perguntar né E eu me perguntei ontem Tá mano, e eu vou botar quem? Vou botar quem ali? Beleza Temos Isaac, temos algumas peças que poderiam improvisar, um Ferreira Mas a gente não tem um meia cara, de fato O Jean-Pierre se lesionou de novo, eu não sei o que acontece cara Eu não sei se ele tá com alguma, algo com o Grêmio, com o Renato, com alguém Eu não sei se de fato realmente o cara tá se lesionando tanto assim Ou se a preparação dele, física dele tá péssima, eu não sei cara Simplesmente é um mistério velho, é um mistério O cara joga uma, duas partidas e se lesiona E fica meses parado Não faz sentido cara Mas, né, se o cara tá com um problema tão grave Pelo amor de Deus cara Procure então um médico melhor Um cirurgião, sei lá Porque aqui no Grêmio os caras não tão conseguindo tratar o jogador Enfim, a gente precisa de um meio de campo E o meio de campo, em breve eu vou estar falando sobre ele Sobre o tal do Gaston Ramirez Que pode ser um dos que o Grêmio esteja trazendo em breve Então eu vou estar aqui trazendo e falando sobre ele em breve Porque é um jogador muito diferenciado E que encaixaria no meio de campo do Grêmio Mas enfim, continuando sobre ontem O maior erro pra mim Do Renato Não tô falando do time todo, porque o time todo foi mal, tá? Não vamos colocar a culpa toda no Renato Porque o time foi mal ontem O jogo foi feio Até nem o PP jogou tão bem como ele joga normalmente Cara, o time tava estranho Só que Eu tenho que falar Tá, o Robinho Mano Tchau Robinho Pelo amor de Deus Não dá, cara Não dá Até pênalti tu erra, mano Pelo amor de Deus Nem pra isso serve Mas colocar o Orejo Improvisar o Orejoela no lugar do Alisson Ô Renato, não Não faz isso, cara Não Ferreirinha Por que não coloca o Ferreirinha, velho? Botou o Ferreirinha faltando 15 minutos pra acabar o jogo, cara De novo? Não, não dá pra entender isso aí, cara Eu tô pensando, velho Na moral Tipo Eu gosto muito do Renato e tal E Acho que é a maior das culpas Das culpas do Grêmio Algumas partidas Não ser dele A maioria A maior parte da culpa, tá? Mas, cara Esse Lange não tá colocando o Ferreirinha Eu não sei se não é Birra do Renato com o Ferreirinha Ou se tem algo a mais, cara Que a gente não tá vendo Que a gente não tá enxergando Que não foi trazido ainda pra nós, grêmistas, né? Mas é muito estranho, velho É muito estranho O cara joga muito Já mostrou que joga muita bola E aí me bota o Orejo Ellen No lateral direito Sabe? Não dá pra entender, cara Não dá pra entender O Grêmio passou ontem, beleza Já tava classificado Passou em primeiro Ainda os co-irmãos lá Não conseguiram nem vencer a partida Ainda conseguiram perder pro Católica Então isso aí deu um Deixou a gente melhor aí Pra se classificar em primeiro E, cara E vamos acompanhar aí Em breve aí O sorteio das oitavas Vai ser transmitido aqui no canal também Eu vou mostrar aqui pra vocês E comentar sobre Fazer uma live Que é uma coisa que eu não faço muito aqui no canal Então, mano Esse vídeo vai ser mais curto Por conta disso Então, vamos que vamos O Grêmio tá classificado Vamos esperar vir O Churinho é um que já vai estar chegando Pro ataque E vamos esperar chegar também Agora O novo meia Que a gente precisa Urgentemente, cara O time do Grêmio Necessita de meio de campo O Jean-Pierre não dá mais Por conta Dessas lesões Eu acho que ele não A gente não pode ficar dependendo dele E Robin Tassiano Não tem como Então Vamos aguardar Pra que chegue aí Um meio de campo Com Com vontade De fato Pra gente estar Aí Alçando Almejando Ganhar o título Da Libertadores Beleza? Murizada O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês acompanhem também A live Que eu vou fazer aí, né Do Mostrando O sorteio Da Libertadores Espero que a gente pegue um time bom, cara Bom Pra gente, né No caso Um time Um time mais tranquilo Não queremos pedreira Agora que o Grêmio tá se reformulando Agora que tá chegando reforços Então é bom pegar um timezinho Mais Mais de boa Podia ser o Inter, né, cara O Inter seria uma boa Ai, ai, mano Vamos que vamos Vamos dar um salve Acho que tem salve Acho que tem salve Pra mandar pra vocês aqui, mano Deixa eu até dar uma olhada Não, mano Eu vou pedir salve Nesse vídeo Então nesse vídeo aqui Vou deixar um Um comentário fixado E no vídeo De tarde De tardezinha Eu mando salvezão pra vocês Fechou? Então é isso aí, galera Um forte abraço Tamo junto Falou Fui